Fala galera, eu sou o Nath E eu sou a Nath Kawai, canal VMZ Então vamos lá Se você curte VMZ, deixa o like aí que nem a gente curte E compartilha o vídeo pra gente chegar em 4 mil inscritos Talvez a gente já esteja em 3 mil Muito obrigado aí pelos 3 mil, tamo junto Vamos lá, só dá Play Play Kawai VMZ fica melhor com headphone Letra na descrição Meu Deus, o que que foi isso? A intro voltou, o que que foi isso? A sincronização, o que que foi isso? Tá bom então, deixa eu contar a história aqui Eita que é animada Nossa Nossa Nossa, eu sei que não, a gente vai ficar escutando Ai 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 O que é isso? 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 O que é isso?